Um espaçamento no mínimo 15, a gente usa muito 15 por 4 ou 20 por 4, é apenas uma linha de plantio, nós já temos vários trabalhos nesse sentido. 10, você pode fazer 10 por 5, 10 por 4? Pode. Só que como o mogno forma umas copas muito altas, a partir do seu sétimo, oitavo ano, mesmo sendo 10 metros, vai fechar muito e a insolação que vai entrar aqui no meio vai ser muito pequena para a forragem, então você vai ter uma queda de produtividade dessa forrageira e, consequentemente, se vai diminuir a produtividade, vai diminuir a sua capacidade de lotação também dessa área. Então, é importante, o espaçamento é muito importante. Tem um ideal, se eu plantar 5 por 5, posso usar pasto? Pode, durante 6 anos, depois ela fecha, morre tudo de baixo, o capim não vai. Vai ser muito bom capim. Então, para sistemas, se eu pastorio, tanto para alvino, caprino, bovino, no mínimo 15 metros entre linhas, para realmente ter um bom aproveitamento dessa forragem, que vai ser também uma outra opção de ganho para você.